Salve galera, Bruno Barra aqui começando mais um vídeo pro canal Galera, tô muito feliz porque hoje finalmente a gente vai fazer a plotagem do 350z Além disso, eu também tô bem ansioso porque a Copa do Mundo tá chegando E não tem jeito melhor de acompanhar do que através do aplicativo OneFootball Que é o maior aplicativo do mundo de futebol Notícias, resultados de jogos, horários de partida, tudo você encontra no OneFootball Com OneFootball você fica ligado em tudo E até mesmo quando seu tio chato perguntar o resultado de Senegal e Polônia Você vai ali rapidinho e já vê o resultado porque OneFootball é muito fácil de usar Então galera, não perde tempo, acesse agora o link que tá aqui na descrição Baixe OneFootball e fique preparado pra Copa do Mundo da Rússia de 2018 E vamos torcer pro Brasil, né? Se não levar 7x1, tá bom já, né? Agora pessoal mais ansioso que ir pra Copa do Mundo Eu acredito que muita gente tá aí também pra ver o resultado da plotagem do 350z, né? Eu tô muito agoniado pra ver esse carro finalmente ganhando forma Demorou demais Mas no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês tudo Todo o processo de criação de um carro de drift, né? De um carro de corrida Eu vou mostrar pra vocês o processo do computador até o final No vídeo de hoje, o carro não vai ficar 100% pronto Mas vocês vão ver muita coisa e já vão ter noção de como que o carro vai ficar Então deixem de ser agoniados, né? Não arrastem o vídeo lá pra frente pra ver logo como é que ficou o resultado final Porque eu vou mostrar em partes como que ficou o carro, né? Como que tá ficando o carro durante todo esse vídeo, beleza? Então vamos começar mostrando pra vocês como que eu desenvolvi Como que eu criei toda essa plotagem do carro Primeiro vamos tirar esse negócio da cabeça Que é meio apertado aqui Muita gente reclamou, né? Que demorou bastante Pra fazer a plotagem 350Z O processo de criação é muito demorado E eu fiz 100% de toda a arte que eu vou mostrar pra vocês agora Ou seja, ninguém me ajudou E quem trabalha com arte sabe que não é uma coisa que dá Chega ali à noite, às vezes, ah, vou fazer uma meia horinha Vou criar meia horinha Não é bem assim Precisa ter bastante concentração, tá bem calmo Pra conseguir criar uma coisa legal Então essa é uma das razões Por que demorou bastante Eu fiquei muito em dúvida, principalmente A cor principal do carro Primeira vez que eu fiz a votação O pessoal tinha escolhido a cor cinza e tal Mas eu acho que o que aconteceu Que muita gente votou nas duas E talvez uma foto foi mais visualizada que a outra Não sei se valeu muito Então eu fiz uma enquete E aí o pessoal realmente votou Cor colorida, né? No azul Aquela votação nem tinha rosa ainda Eu fui adicionando, fui criando Aprimorando Porque aquela lá era só um esboço Assim, do projeto E eu adicionei o rosa Adicionei várias outras cores E vários outros detalhes Pra chegar no que hoje é a arte Que vai ser plotada no carro Então galera, eu vou mostrar pra vocês Como é que foi esse processo de criação Aqui vocês estão vendo É a plotagem do ano passado, né? Eu utilizo o programa Illustrator, né? Que é tipo o Corel Draw, assim, da Adobe Vocês conseguem ver Que são várias camadas Várias coisas, assim, que eu vou juntando, né? Ó, aqui é uma coisa Aqui é a outra São vários layers, assim Que eu fiz, sei lá Uma salada de fruta ano passado Esse ano eu já vim com um tema já mais focado, assim, né? Depois que eu decidi, no caso E aqui vocês estão vendo já o arquivo De como eu mandei pra gráfica, né? Ele vai dividido em partes Essa parte que vocês estão vendo em vermelho É uma silhueta do carro Pra eu conseguir me localizar Apesar de que pra ter as dimensões precisas Eu imprimi uma vez, né? Esse blueprint que se chama Que é a visão lateral, né? 2D do carro Imprimi em escala real E aí fui lá no carro e tentei dobrar, né? Fiz as curvas do carro E adicionei alguns centímetros O certo mesmo seria ter um projeto 3D, né? Extrair a textura do carro Pra ter todas as curvaturas Como eu não sei mexer direito nessas coisas Eu fiz do jeito que eu sabia, né? Então, fui, né? Desse jeito Deu certo ano passado Então acho que esse ano também vai dar certo Esse aqui é o arquivo do capô, né? Então Aqui é mais ou menos A linha do capô E mostrar pra vocês também aqui Como que vai ficar o porta-mala Lembrando que é muito difícil Quando a gente tá criando Imaginar como que vai ficar no carro Aqui vocês tão vendo São, né? As coisas são bonitas e tal Mas no carro Tudo junto Capô Para-choque e tal É bem estranho É bem complicado Então uma ferramenta que me ajudou bastante Na verdade é um jogo É o Asseto Corsa, né? Que é tanto um simulador Quanto um... Né? Um programa pra visualizar em 3D Vocês já viram que tem o meu carro lá, né? Do ano passado Então eu utilizei aquele carro Pra aplicar essas texturas, né? Essa plotagem E olha só Eu vou mostrar pra vocês Não o carro finalizado, né? Até porque ele estragaria a graça Mas essa foi um dos testes Que eu fiz o carro, né? Eu fiz um negócio meio com zebra aí O pessoal não gostou muito, né? Eu consultei uns amigos aí E a galera não curtiu Então eu cancelei Muita coisa que vocês tão vendo aí Já mudou ali, né? As colunas e tal A roda, como vocês viram Continua a mesma Mas mudou bastante coisa Mas é muito legal esse programa Porque eu consigo ter a noção, né? Mais ou menos De como vai ficar o carro O arquivo que eu mandei pra gráfica É esse que vocês tão vendo aí Do carro Sem os patrocinadores, né? E aí um arquivo separado Que eu mando com os patrocinadores Que a gente vai colar separado Eu vou mostrar pra vocês, né? As camadas do carro Pra vocês entenderem Por que que demora esse processo Essa é a base, né? O fundo dela Um azul degradê E aí a gente vai adicionando Alguns elementos Esse negócio pixelado Que foi de fundo Aí a gente vai adicionando Esse negócio Uma textura Depois vem um Contorno pra realçar Aí vem esse redemoinho de raios Que é uma inspiração clara Do chemblock Aí tem mais um negócio de raio Que faz a sobreposição Temos aqui Temos aqui A transição pro fundo Que vai preenchendo Mais um degradê de coméia aqui Que vai puxando pro fundo Até ficar o rosa Dessa vez eu até nem usei tantos elementos Como da vez passada, né? E galera, não se preocupem Porque eu vou disponibilizar Todo este arquivo Tudo que eu mandei pra gráfica Tudo que eu utilizei Eu vou disponibilizar pra vocês Em alta resolução Porque eu sei como vocês gostam, né? De fazer Esses carros no jogo E tudo mais Então fiquem tranquilos, galera Eu vou mandar tudo Em breve vai estar no site Selecionadinho Vai ter também papel de parede Negócio pra baixar no celular Vai ter um monte de coisa Pra vocês Utilizarem E galera, agora é o seguinte Eu vou me arrumar Que a gente vai partir lá Pra C4K Pra então Iniciar os trabalhos De plotagem Já tá tudo impresso Tudo pronto É só botar a mão na massa Depois de todo o trabalho De criação de arte E impressão Finalmente chegou o dia Da gente estar aplicando A plotagem no carro Não é simplesmente chegar E colocar a plotagem, né? Vocês viram que tem Todo um processo Pra desmontar todas as peças, né? Eu tirei todo o farol Todos os frisos E tudo mais E agora a gente tá fazendo Uma limpeza final Pra tirar qualquer sujeira Qualquer poeira Pro vinil pegar bem na lata, né? E aproveitar pra apresentar Pra vocês o neto Da ideia comunicação visual Que vai fazer A plotagem e aplicação Do vinil aqui no carro Meu, o Zé tá depenado, pessoal Não aguentava mais ver ele assim Olha só como ele tá judiado Estamos desenrolando Agora o vinil Seu para-choque dianteiro É, pessoal É bastante vinil Bastante coisa pra separar A parte dianteira A parte traseira A parte lateral É uma porrada de arquivo aí A gente tá organizando primeiro A gente já posicionou aqui agora o vinil Estamos só fazendo Um dos ajustes agora Pra colar ele direitinho Na posição correta, né? Música Finalizamos já a primeira parte Do 350Z, né? A lateral direita dele Agora a gente tá começando A lateral esquerda Uma coisa que eu vou começar a fazer agora É posicionar as logométricas Dos patrocinadores Que é uma parte bem divertida Encaixar ele em cada lugarzinho No computador, né? Vocês viram Eu já fiz esse posicionamento Mas agora na vida real A gente tem que ver Se vai encaixar legal também E aí Eu já fiz esse posicionamento Mais uma parte finalizada do carro E agora a gente vai começar a fazer A parte de trás A tampa do porta-mala Essa é uma das partes Que eu mais tive dificuldade De fazer do carro Porque eu não conseguia Decidir o que eu queria Assim, então Deu bastante trabalho Muita criação Recriação Mas eu acho que vai ficar legal Aí galera O porta-mala Rosa Eu sei que muita gente Talvez vai estranhar Mas o resultado final Vocês vão gostar Enquanto que eles estão finalizando Ali a parte traseira Eu vou colocar um adesivo Agora aqui na roda Esse tipo de adesivo Se tornou obrigatório No regulamento da Fórmula Drift Agora todas as rodas Principalmente as traseiras Na verdade Elas precisam ter Um tipo de adesivo Que contraste com a cor do carro Ou seja No caso aqui Minha roda é verde Então eu preciso colocar Um adesivo escuro Isso para que os juízes Consigam ver claramente Quando o piloto Ele freia Quando ele trava as rodas Quando ele puxa o freio de mão E tudo mais Aqui no Brasil Ainda não é regra Não está no regulamento Aqui do Campeonato Brasileiro Mas eu já vou fazer Porque eu acho legal Talvez até seja prejudicado Mas é uma forma Da gente estar sempre inovando E trazendo O que tem lá fora É que no Brasil Tomara que os outros pilotos Também entrem nessa onda De botar adesivozinhos em rodas E é bem legal Quem bloque já fazia isso Desde lá Comecinho do vídeo dele Já nos primeiros carros Lá no Subaru E eu acho bem top Acho que vai ficar legal O que vocês acharam Do adesivozinho Para quem não entendeu Está escrito 56 Aqui é o meu número Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse detalhezinho Está escurecendo já E a gente continua Trabalhando aqui No 350Z Várias partes já pronta E acontece que o capô Acabou faltando A potagem do capô Então a gente vai conseguir Concluir só amanhã Mas a gente tem bastante Trabalho ainda pela frente E a gente vai continuar Trabalhando até mais tarde Aqui A potagem já está quase finalizada Já plotamos todas as partes O carro agora a gente só está finalizando Os retrovisores E colocando as logomarcas Dos patrocinadores Nos seus devidos lugares Depois disso A gente tem mais uma coisa Ainda a fazer É um pouquinho complicadinho O vinil Como vocês podem ver aqui Ele é um vinil brilhoso Ou seja É um vinil padrão Isso porque o vinil fosco Ele é muito caro E ele não é muito bom De ser aplicado Porque ele é mais duro Então teria um pouco Mais de dificuldade Para contornar as curvas Então o que a gente vai fazer agora A gente fez toda a plotagem No vinil brilhoso E aí a gente vai passar o verniz Para deixar o carro fosco Galera É O grande segredo Desse carro É que ele vai ser fosco Vai ser um diferencial Bem bacana E eu espero Que fique bom Porque está tudo aqui Na minha cabeça Ainda não sei se vai ficar legal Então vamos ver Qual vai ser o resultado A gente está agora Colocando papel em tudo Estou isolando as janelas O teto também Que vai ficar brilhoso Janelas laterais O para-brisa E aí a gente vai fazer A aplicação do verniz Fosco Então é isso rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E lembrando que essa semana Sai o vídeo completo Da plotagem Como é que ficou o carro Tudo certinho Bonitinho Pronto e montadinho Hoje foi só para mostrar para vocês Como que é o processo Já deu para ver bastante coisa Como que vai ficar o carro Apesar que eu tentei Esconder muita coisa de vocês Para ainda ter o suspense Mas vocês já conseguiram ver muita coisa Já dá para ter uma ideia De como que vai ficar o carro Então essa semana Sai o vídeo Fiquem ligados aí E aí eu vou mostrar o carro inteiro Em detalhes para vocês Beleza pessoal Eu sou Brumbara Vou ficando por aqui Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri